De criança para criança! Então, fechamos os olhos e prestamos bastante atenção na nossa respiração. Assim, puxe o ar pelo nariz, bem devagar. Agora solte o ar pela boca. Dá uma calma tão boa. Depois de meditar, a gente fica mais concentrado e relaxado. É uma ótima atividade para fazer antes de ler um livro ou fazer aquela lição mais difícil. Ah, convide também os seus pais para meditar com você. Assim, a família toda vai ficar bem tranquila. Agora, se vocês me dão licença, vou voltar a meditar. Um beijo.